Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. Pra você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Claudete, sou criadora aqui deste canal. E hoje eu vim mostrar pra vocês aqui mais um tapete, tá? Redondo, de sala, tá bom? Ou de quarto, né? Como você preferir. Mas antes de te mostrar essa lindeza aqui, já peço que você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, deixe aí o seu like, o seu joinha e diz o que você está achando aqui dos nossos vídeos. Se você ainda não conhece aqui os nossos vídeos, dá uma visitadinha aí no nosso canal, vê os nossos trabalhos, né? A gente faz vários tipos de produções aqui. E hoje eu vim trazer pra vocês, então, mais uma produção desse tapete lindão aqui. Esse aqui é o quarto tapete, então, dessa produção, tá bom? Com sobrinhas ou com cones abertos. Estamos aqui trabalhando pra Black, do crochê, a Black Friday, que a gente tá pretendendo fazer nesse mês de novembro. E hoje, então, em trazer essa combinação de cores aqui, gente. Esse tapete ficou maravilhoso, ficou bem lindo mesmo. Mas antes de eu abrir ele aqui pra vocês, nós vamos pesar ele aqui, pra ver quanto que ele ficou pesando, tá bom? Esse tapete eu ia ter trazido pra vocês já na semana passada. Mas o meu celular deu uma pane aqui na câmera, sabe? E olha só, gente, o material que eu utilizei, então, pra fazer essa produção antes de pesar, vou falar pra vocês, tá bom? Foi começando aqui, ó, deixa eu pôr aqui, porque essa aqui sobrou ainda. Deixa eu ver aqui. O amarelo, amarelo bebê, tá? Esse aqui é outro tom de amarelo, tá, gente? Ó, esse aqui é um pouquinho mais escuro, tá vendo? Esse aqui é um pouquinho mais claro, é outro tom. É, foi todo ele, tá? Por isso que não deu pra fazer mais. Então, foi esse amarelo bebê. Foi esse rosa bebê também, que foi todo ele também. Eu usei todo ele pra fazer, tá? É, o lilás. O lilás me sobrou esse daqui, ó, tá? Só. Desse lilás aqui. É, o azul, azul bebê, tá bom? Também me sobrou isso aqui. E o verde água, tá bom? Ó, o verde água já sobrou bastante, deu bastante aqui. Eu queria fazer aqui com verde água também, tá? E daí, esse amarelo aqui, ó, que foi o que eu usei aqui, tá bom? Comecei com o amarelo e terminei com esse daqui, tá? Sobrou bastante também. Então, eu fiz aqui duas produções com essas combinações de cores aqui, né? Eu fiz um jogo de cozinha. E agora, eu vim com esse tapete aqui, gente. Esse tapete oval... Não, esse tapete redondo. Um tapete aí pra quarto, né? Ou pra sala, mas acho que isso aqui dá mais certo pra quarto, né? Tá bom? Então, agora eu vou pesar ele aqui, porque os outros ali ficaram com peso de um... Um quilo e trezentos, um quilo... Vamos ver aqui agora isso aqui, quantos que ele vai ficar, né? Um quilo e trezentos e cinquenta. Um quilo e quatrocentos, parece que foi, não me lembro muito bem. Agora, a gente vai ver quantos que ficou pesando, então, esse tapete aqui. Será que compensa aí usar pra fazer, ó? Um quilo, trezentos e trinta e duas gramas de material pra fazer essa produção. Gente, um quilo, trezentos e trinta e duas gramas de... De... É... Material de fio aqui, tá? Todos aqui, né? Com cones abertos ali que a gente usou, né? E aí, me sobrou esse daqui, ainda dá pra fazer mais alguma coisa com eles. Mas, olha só. Esse daqui, então, ó. Esse aqui já vai, essas bolinhas aqui, vai vir aqui, ó. Eu tô trazendo aqui, ó. A cestinha com as sobrinhas, olha só. Tá? Tô usando aqui as sobrinhas. Outra hora eu mostro pra vocês o que a gente tá produzindo aqui com essas sobrinhas aqui, ó. Tá bom? Tava querendo trazer outro tapete desse daqui com essas sobrinhas, né? Mas eu não sei se eu vou fazer, porque eu falei que ia fazer cinco tapetes dessa daqui. Mas eu vou ver se vai sair, né, gente? Vai sair algum aqui, tá bom? Ainda não saiu, não consegui vender nenhum, porque eu não tô postando, mas eu vou postar nas minhas redes sociais. Coloquei lá no Instagram. E agora eu vou colocar isso aqui pra ver qual dos três, dos quatro que vai sair primeiro. Conforme for, eu faço mais um coloridão aqui, né? Com todas as sobrinhas. Mas essas sobrinhas aqui, eu tô fazendo squarezinhos, é, quadradinhos da vovó. Porque eu vou fazer um jogo de cozinha com eles, tá bom? É, esse aqui já é pra outro trabalho, pra outra hora. Mas eu tô produzindo ali e outro vídeo eu mostro pra vocês, então, o tanto de quadradinhos que eu já fiz ali com essas sobrinhas, tá bom? De material. Então, vai lá, essa bolinha cora vai ficar aqui. E eu vou medir agora pra gente ver quantos que ele ficou, então, a medida desse tapete aqui. Porque os outros ficou com um metro e meio, um, dois. E agora o azul, acho que ficou maior, o azul ficou com um metro e sessenta, né? Dez centímetros aí a mais. E agora, vamos ver isso aqui, ó, gente. Eu nem arrematei, ó, tá? Ainda ficou algumas pontinhas aqui. Vou arrematar ele aqui. Mas eu vou, é, medir, né? Pra gente ver quantos que ele ficou medindo aqui, tá bom? Então, gente, ele ficou aqui na medida de um metro e cinquenta e cinco, esse tapete, tá bom? Ficou aqui um tamanho bem bacana também, tá? É, pra, é grande, né, gente? Não é grande, um metro e cinquenta e cinco de diâmetro aqui, tá bom? Então, eu vou colocar ele no chão agora. E a gente vai ver quantos, então, que ele vai... Como que ele ficou aqui, então, mostrando aqui ele aberto pra vocês. Porque ele está aqui em meia lua, tá bom? Coloquei ele aqui em meia lua. E agora eu vou abrir ele lá no chão pra mostrar pra vocês. E olha só, gente, como que ficou, então, o nosso tapete aqui. Candy color, né? Que lindão que ele ficou, olha só. Gostei bastante dessa cor, hein? E a minha filha já quer pra ela. Mãe, dá pra mim esse tapete? Vou pensar aqui, né, gente? Acho que eu vou deixar pras minhas meninas, hein? Sei não, hein? Vamos ver se eu não vender agora, não. Não vender agora, eu vou deixar pra elas aqui, hein, esse tapete. Ficou muito lindo. Pro quartinho delas, nossa, vai ficar muito lindo. Tá? Pra quem não sabe, aí eu tenho duas meninas, né? A Luna e a Sofia. E a Sofia já tá de olho aqui, né? Nesse tapete. A Luna, né, Luna? Falou que é o arco-íris, o tapete arco-íris. Então, vou pensar aqui, ó. Se eu vou deixar pras minhas meninas ou se eu for fazer outro pra elas. Porque elas vão ter um tapete desse, sim, senhora. Vão ter, com certeza. Muito lindo. Gostei bastante. E eu espero que vocês também tenham gostado, gente, dessa produção aqui, ó. Desse tapete lindo, 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 lindo aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E se inspirado também nessa linda produção, tá? O tapete ficou medindo 1,55m de diâmetro, assim. Tá bom? Qualquer lado, né? É diâmetro, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Façam seus aí também. Um abraço. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.